Eu falo uai e trem quando eu quiser e na hora que eu quiser Uai gatinha, bora pra escape do lagando de lanche Vamos outro ali, vamos Trás da moita E se der merda? E se não der merda? Quem foi que misturou meus parmesão com provolone? Tem base num trem desse não Ô, vamos entrar, tomar um cafezinho Desceto Só tá quento, né? Aqui, você viu que a filha do pastor Tá de rolo com o baterista da igreja? Ô gente, vocês viram o meu chapéu? Ô, tá aqui Esqueci a porteira aberta O abraço dela é quentinho Igual o ponte queijo Você é filho de quem, sou? Não sei se eu torço pro galo ou pro cruzeiro Ou torcer pra América mesmo Nós vai trocar governador Valadares a troca do Espírito Santo em dia Porque Guarapari já é nosso Rio Rio nós já trocou sapassado O Crise Redentor a troca do juiz de fora Dor de leite? Acabou Primeira hora não Acabou O Crise Redentor a troca do juiz de fora